De português. Você sabe qual é a diferença entre o aluno português inteligente e o aluno de português burro? O aluno de português burro, quando o professor escreve no quadro, ele escreve também. Quando o professor apaga, ele apaga também. E o aluno português inteligente, ele nem escreve, porque ele sabe que o professor vai apagar mesmo.